Música Imagine sua história como uma linha do tempo. Quantos altos e baixos já viveu? Alegrias, dores, superações, obstáculos. A verdade é que essa linha não é assim tão linear. Inúmeros fatores, internos e externos, influenciam o tempo todo nossas jornadas e as tornam únicas e complexas. Mas e se pudéssemos ser responsáveis por um pequeno estímulo capaz de impactar de forma positiva uma vida inteira? E se criássemos oportunidades de minimizar vulnerabilidades e de alguma forma mudássemos uma trajetória? Acreditamos que sim, isso é possível. E por isso, desde 2003, apoiamos projetos inspiradores, com o objetivo de incentivar o protagonismo social. Acreditamos que podemos gerar um impacto hoje, para que versões cada vez mais felizes dessas histórias possam ser escritas no futuro próximo. Instituto CPFL. Energia que transforma realidades. 2023. O Café Filosófico faz 20 anos. São mais de 950 palestras realizadas. Mais de 3 mil horas de gravação. Mais de mil episódios na TV Cultura. Uma comunidade digital com quase um milhão de pessoas. Mais de 1.200 vídeos no YouTube. Mais de 42 milhões de visualizações. Nesses 20 anos, construímos mais do que números. Construímos relações. Conectamos histórias. Tudo isso só foi possível porque você faz parte dessa história. O Café agradece o time técnico. E agradece a todos os nossos amigos, palestrantes e curadores. Em especial a você. O Café agradece o time técnico. O Café Filosófico CPFL Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma gravação do Café Filosófico CPFL. Primeira gravação do ano de 2023. Como vocês viram no vídeo, é o nosso vigésimo ano. Então, antes de mais nada, obrigado a todo mundo que veio aqui. É muito legal ver essa casa cheia novamente. Agradecer também quem está acompanhando a gente pela internet. A gente está transmitindo hoje pelo Twitter, Instagram, YouTube e TikTok. É a primeira gravação do ano 20, do nosso vigésimo ano. E tem gente que está aqui desde o dia 1. Tem gente que começou a trabalhar hoje no Café Filosófico. Agradecer também toda essa equipe. E, antes de começar o programa de hoje, falaram um pouco dessa história. Eu tenho orgulho de fazer parte desde 2009. Mas o Café Filosófico começou em 2003, seis anos antes. Ele nasce como um dos módulos do projeto Balanço do Século XX, Paradigmas do Século XXI. Estruturado pelo Instituto CPFL, que naquela época tinha outro nome, não sei quem ainda lembra dessa época, que chamava Espaço Cultural CPFL. Nessas duas décadas, o café refletiu sobre as transformações em nossos modos de vida. Nossas relações, angústias, anseios, esperanças. O café esteve atento a grandes manifestações, guerras, crises globais, econômicas e sanitárias, climáticas e humanitárias. Viu surgir as redes sociais, digitais e a ideia da conectividade. A ideia da efemeridade afetiva na modernidade líquida, como nos ensinou Zygmunt Bauman. Combateu a fragmentação das informações por meio de abordagens complexas, integrando saberes dispersos, como nos propôs Edgar Morin. Em 2003, nesse módulo de curadoria do próprio Instituto CPFL, o café segue a reflexão sobre como a conectividade afeta nossos entendimentos sobre temas tão importantes como amor, família, casamento, sexualidade, infância, adolescência, envelhecimento e morte. E para dar início ao Café Filosófico 2023, a pergunta O que pode o amor? É o tema que será abordado por Renato Nogueira. Então, por favor, recebam com aplausos o nosso convidado de hoje. Por favor, Renato Nogueira. Nogueira é doutor em filosofia, pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, estuda filosofia e psicanálise desde 1991, é professor da Federal Rural do Rio de Janeiro e escritor. Nogueira publicou, entre outros, o livro Por que Amamos? O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. Nogueira, seja bem-vindo ao Café Filosófico 2023. Boa noite. Satisfeito demais, sentimos de gratidão, estar aqui no Café Filosófico, celebrando 20 anos para a gente pensar junto e falar de amor. O que pode o amor? Um tema como esse é um tema que diz respeito a todos nós, falar sobre o amor. Quero começar com o mito. Eu gosto muito de pensar o mito, assim como tantos e tantos autores e autoras que entendem que os mitos são fotografias da condição humana. Os mitos revelam alguma coisa sobre nós. E, dito isso, eu quero trazer um mito do Kemet, do Egito Antigo, um mito que fala de três personagens fundamentais, Al-Sar, Al-Seth e Seth, que a gente conhece com os seus nomes estrangeiros, como Bozíris e Ísis, por exemplo, e o Seth se mantém o mesmo nome. Nessa história, eu vou começar com esse mito para a gente partir para conversar sobre a potência do amor. Era uma vez, há muito tempo atrás, um rei, um faraó e uma rainha. E esse rei tinha um irmão. Esse irmão tinha ciúme do faraó. E ele planejou destruir e tomar aquele reino, tomar o reino do seu irmão. Seth, então, foi até Al-Sar, tramou um plano, bolou um jantar, chama o irmão, o irmão vai até o seu encontro, ele faz uma aposta com o irmão, se ele caberia ou não no sarcófago, no espaço de madeira, e ele aceita esse desafio, ele é morto e ele é picotado, ele é cortado, esquartejado. E as suas partes são espalhadas pelo mundo inteiro. Al-Seth, a sua esposa, descobre que alguma coisa deu errada, porque o seu marido não volta para o reino, não volta para o palácio, e ela vai atrás do seu cunhado de Seth, que também é seu irmão. E ela vai até lá, e ele diz que não sabe qual foi o paradeiro. Ela procura pelos quatro cantos do mundo, ela vai reunindo pedaço por pedaço do seu marido. reúne cada pedaço, costura com muito cuidado, depois, em faixa, ela tem uma relação, tem um contato íntimo com o seu marido, que estava picotado, e esse contato sexual transforma e faz com que ele possa renascer, ele volta à vida. Então, Al-Sar, que tinha sido cortado, picotado, volta à vida. E depois eles têm um filho, Ero, também chamado Horus, na versão estrangeira, e que vai confrontar o seu tio Seth. Eu falei muito resumidamente uma história de amor, uma história que vai nos acompanhar até o final da nossa apresentação sobre a potência do amor. O que está em jogo nessa história, o que está em jogo nesse mito? Um mito pode trazer, cada personagem pode representar coisas diferentes, mas pode representar aspectos de uma única pessoa, de um único sujeito. É importante pensar, a imagem do Al-Sar, Osiris, é muito interessante. Ele antes de ser cortado, ele é um homem, um homem do norte do Egito, norte da África, um homem negro, com cabelos crespos, lanosos, que ele é cortado, e depois que ele se transforma em Al-Sar, ele vai ter uma função que é ser o juiz do peso do coração, ele fica esverdeado, fica todo verde, fica verde, e ele se torna responsável por fazer uma medida dos corações. Após a morte, no reino tem um julgamento, e as pessoas têm seus corações colocados em uma balança. E essa balança tem um lado, o coração da pessoa que partiu, e, do outro lado, uma pena, uma pena da deusa Maat, que é a deusa do equilíbrio, da harmonia, da justiça. É importante que o coração seja leve. Se o coração for leve, essa pessoa fez um bom percurso na vida. O que isso tem a ver com o amor? O que isso nos diz sobre o amor? O que essa história revela sobre a experiência amorosa? Eu vou falar dessa história no final, eu vou dar alguns elementos importantes para a gente pensar. O alçar ter ficado verde tem muito a ver com uma metáfora, com um signo que remete à natureza, remete a folhas verdes, remete à clorofila, remete à natureza incondicional. Ou seja, ele ficar verde significa que ele alcançou a potência mais íntima que ele poderia ter alcançado. Ele tem um encontro consigo. Nesse encontro consigo, ele cumpre o seu propósito principal. Esse é o alçar. Alçete é a divindade do amor. A divindade que faz justamente a restauração desse sujeito que foi picotado, que foi fragmentado. Quem fragmentou o alçar? Sete. Sete é também chamado a divindade do caos. E tem a ver com poder. Poder aqui compreendido como desejo de controle. À medida que ele quer controlar, que ele quer dominar, ele se fragmenta. A gente está falando de uma mesma... A gente pode pensar uma mesma pessoa que a sua vontade de controle e domínio fragmenta o que ela tem de mais humano e impede, e é o amor que torna possível que ela se restaure, que alguma coisa seja restaurada. e que esse restauro ele possa justamente ter relação direta com o coração. Por que com o coração? Na cultura queimética, o coração, ele é a sede do pensamento e também das emoções. Não é uma coisa separada da outra. Mas o coração é a fonte do pensamento, a gente pode falar de intelecto também, fonte da razão, mas é a fonte das emoções e sentimentos. Essas coisas não estão separadas. Pensar um ato cardíaco. E por que pensar um ato cardíaco? e o coração é justamente esse lugar que eu quero deixar como informação que pode o coração, que pode o amor e com essa primeira ideia de que um mito ele revela algo muito íntimo sobre nós e esse mito especificamente está dizendo sobre uma tensão entre o set, que é o caos, que é a vontade e poder que dilacera e domina o controle e alçar que é aquele que está procurando uma restituição e se restitui por conta do amor. O amor restaura. Então, a relação com o poder é como se o poder e o amor tivessem uma tensão originária. E aí a pergunta o que pode o amor a gente vai continuar ela depois da próxima parte. A gente vai ter uma mensagem agora. Tem um... o vídeo. Por bem dizer, o Deus da Bíblia inventou o trabalho e o fez como um instrumento de castigo. Daí entendemos o caráter escravagista de qualquer sociedade que venha a construir seus valores a partir das igrejas originárias da Bíblia. Ao amaldiçoar a terra e determinar uma relação fatigante entre o seu povo e a terra, classificando os frutos da terra como espinhos e ervas daninhas e impondo aos condenados que não comam de tais frutos só podendo comer das ervas por eles produzidas no campo com o suor do seu próprio corpo o Deus da Bíblia além de desterritorializar o seu povo também os aterrorizou de tal forma que não será nenhum exagero dizer que nesse momento ele inventou o terror psicológico que vamos chamar aqui de cosmofobia por esse Deus ser masculino também tendem a desenvolver sociedades mais homogêneas e patriarcais como acreditam em um Deus que não pode ser visto materialmente se apegam muito em monismos objetivos e abstratos quanto aos povos pagãos politeístas que cultuam várias deusas e deuses pluripotentes pluricientes e pluripresentes materializados através dos elementos da natureza que formam o universo é dizer por terem deusas e deuses territorializados tendem a se organizar de forma circular e ou horizontal porque conseguem olhar para suas deusas e deuses em todas as direções por terem deusas e deuses tendem a construir comunidades heterogêneas onde o matriarcado e ou patriarcado se desenvolvem de acordo com os contextos históricos por verem as suas deusas e deuses até elementos da natureza como por exemplo a água a terra o fogo outros elementos que formam o universo apegam-se a plurismos subjetivos e concretos obrigada obrigado Kiko por essa leitura de um texto de Antônio Bispo dos Santos qual a tese central que o nego bispo Antônio Bispo dos Santos nos traz vou fazer um um recorte para a gente pensar porque a gente precisa de amor o que o nego bispo está dizendo tem muito a ver com algo que Sheik Antadiop disse muito tempo atrás um pensador senegalês que ele fala em berços civilizatórios ele fala que tem dois modelos fundamentais um modelo que a gente pode falar que é euroasiático mais frequente na Europa e na Ásia e um modelo que era mais frequente na África o Antônio Bispo dos Santos vai falar que esse modelo mais frequente na África também era mais frequente na América nos povos originários da América o que esses modelos tem de diferente um modelo é mais xenófilo é um modelo que aceita o estrangeiro e tem um modelo que é mais xenófobo que tem uma dificuldade de lidar com o estrangeiro quando o nego bispo ele vai falar especificamente da Bíblia ele está falando de uma tradição abrâmica o que está na tradição abrâmica que está nas religiões do livro está na judaísmo cristianismo islamismo o que elas têm em comum o que elas têm em comum é um paraíso perdido tem um pecado original pois um paraíso tem uma redenção que uma tribe eleita vai ser aquela que vai passar pelo Armagedon vai passar por um juízo final isso pode ser transformado em relações políticas relações econômicas que significam tem uma via tortuosa e tem uma estrada e uma porta estreita que uma tribe eleita pode chegar não dá para todo mundo ser salvo a salvação significa que alguns serão danados isso foi hipostaseado isso foi redito relido pela política e tem relação com essa ideia de cosmofobia porque cosmofobia cosmofobia uma relação com o mundo uma relação com a vida em que o afeto central ao medo porque a relação fundadora da relação do homem com o mundo do humano mulheres homens crianças seres humanos seres vivos é uma relação de temor a diferença das sociedades cosmofílicas é que elas não são não é um paraíso mas não tem a noção de paraíso não tem a noção de tribeleita e elas são pluricientes são politeístas e elas lidam com muitas forças e elas têm o princípio de início meio início elas se organizam pela dinâmica da terra a gente planta uma coisa cresce aquilo amadurece floresce deixa de existir dá semente suas sementes voltam para a terra tem uma circularidade então o círculo é a figura geométrica que estabelece essa relação então a pagelança é um círculo uma roda de samba uma roda de candomblé tem um círculo em jogo está falando então de dois modelos cosmofóbico e cosmofílico o modelo cosmofílico ele vai dar no que eu vou chamar aqui de sociedades estáveis o modelo cosmofóbico vai dar em sociedades em crise sociedades em crise são sociedades onde os afetos fundamentais é o medo e uma necessidade de hipervigilância para se proteger por que razão são sociedades estão marcadas por uma teoria da escassez tem pouco recurso não dá para todo mundo sobreviver então vejam vocês tem algo no plano teológico que está no plano da política e da economia Thomas Maltos geógrafo o que ele pensava a população vai crescer em proporção geométrica e os alimentos em produção aritmética uma hora não tem espaço para todo mundo então o que está dito na economia está descrito também como um princípio teológico religioso a terra prometida não é para todo mundo ou a gente nasce prometido porque nasceu de uma triba eleita que é de uma tradição de uma linhagem ou a gente por uma redenção por uma conversão nós seremos aceitos no paraíso não há lugar para todo mundo ok então a cosmofobia produz sociedades em crise sociedades em que elas operam pela escassez esse é o princípio da dinâmica das relações significa os mais fortes tomam recursos e conseguem sobreviver os mais fracos vão ser dominados algumas sociedades isso a gente pode chamar também vou usar aqui uma expressão de um texto que eu estou produzindo um livro que eu estou produzindo ainda a ética do deserto que aparece de outras formas uma ética da floresta a floresta é mais abundante o deserto tem escassez então tem que brigar tem que lutar fica difícil confiar no outro então tem um cenário um cenário de tensão constante onde é necessário são necessários muitos exércitos permanentes o que o Diop vai dizer que será muito frequente no que? na Europa e na Ásia não que só tinha isso era mais frequente não que na África só tivesse sociedades estáveis era mais frequente na América também então tinha mais frequência dessas formas de organização isso faz uma diferença vai produzir relações diferentes consigo nós vamos produzir outras formas de relação com a gente com a natureza com o meio ambiente com as pessoas e numa sociedade que opera com a teoria da escassez e opera com uma cosmofobia crônica é necessário controlar o máximo possível tudo ao seu redor é a única forma de viver tem uma cena de Stanley Kubrick em 2001 o Odisseano Espaço que é uma metáfora muito interessante uma cena logo no começo primeiros minutos do filme Kubrick vai lá e coloca dois grupos de humanos que estão brigando por um território com água potável um na liderança de um grupo arruma ali um fêmur de um animal morto golpeia a liderança do outro grupo o grupo que teve o seu líder morto vai embora e um grupo monopoliza aquele território é esse modelo das guerras a que tem recurso esses modelos são eles partem de um princípio organizador que a gente pode chamar de cosmofobia e a cosmofilia era mais frequente em que regiões? na África e na América mais frequente então com esses estudos do Diop com o que o Antônio Bispo dos Santos o Negro Bispo chama de cosmovisão afropindorâmica e ele opõe a cosmovisão afropindorâmica a uma cosmovisão eurocristã ou seja tem um caminho a ser feito para que a gente possa encontrar e entrar no paraíso enquanto na outra versão a cosmopolítica dessas sociedades estáveis não tem paraíso tem vida a vida a vida vai se movimentando se organizando nesse sentido e aí a gente fala de amor talvez o amor seja mais fácil se instalar num desses modelos imagino que a gente suspeite qual seja mas com mais facilidade porque o medo não é o afeto que domina o circuito das relações se está dito e todos sabemos que a sociedade é um circuito afetivo onde nós trocamos afetos o afeto do medo sendo principal é necessário se submeter é necessário temer um pecado que dá origem a relação do humano com o mundo e é necessário temer uma punição eterna então esse formato ele vai organizar a maneira como a nossa subjetividade até porque por conta dos processos de colonização as sociedades em crise se tornaram o modelo operacional do mundo ou seja houve um tipo de letramento cosmofóbico para todo mundo então esse letramento cosmofóbico ele vai criando situações de tensão contínua hipervigilância medo precisamos nos proteger agora a cosmofilia não é da ordem de um paraíso não é de um registro de um lugar onde tudo é maravilhoso é um outro registro é um registro que os conflitos são solucionados de uma outra maneira não se solucionam a partir da noção de que é preciso os mais fortes dominarem os recursos talvez seja possível compartilhar essa é uma ideia importante compartilhar ou seja que está em jogo nas sociedades em crise é uma ideia de desenvolvimento nas sociedades estáveis ideia de envolvimento está presente em muitos estudos de ecologia contemporânea que estão pensando a hipótese de Gaia pensando o planeta como um ser vivo ou seja o que está em jogo é como nós conseguimos nos envolver porque à medida que o medo é o afeto principal a única forma é romper e competir é desvincular e aumentar a competição e fica difícil se entregar e se relacionar tudo bem então isso é o diagnóstico a gente começa com o mito o diagnóstico é hoje o que é preponderante são dispositivos de sociedades em crise muito medo muita angústia vontade de controle a relação com o outro é uma relação de desconfiança crônica isso produz ansiedade produz tudo mais e isso leva a caminhos que a gente vai precisar pensar sobre eles vou chamar o Kiko que vai nos trazer uma leitura para a gente fazer a passagem para compreender para onde nós vamos numa sociedade em crise onde o nosso modelo operacional de pensamento de sentir e desejar é um modelo cosmofóbico de acordo com a filósofa Sophie Olumle Orumilá representa um pensamento que entende a filosofia como um exercício espiritual de autoconhecimento assim filosofar é buscar saber quem somos para nos auxiliar nessa jornada o orixá deixou escritos versos sagrados por meio dos quais compartilha histórias que nos ajudam a pensar sobre a condição humana em uma delas Orumilá fala de um rato que num dia quente aproximou-se da beira do rio lá viu um peixe que parecia muito feliz e pensou consigo mesmo que ele deveria estar bem confortável no frescor das águas o rato decidiu mergulhar no rio no qual permaneceu submerso por alguns segundos mas passado um breve tempo sentiu-se sem ar e teve que colocar a cabeça para fora d'água não só sentiu-se cansado de nadar até de boiar resolveu então desistir da empreitada e voltou para a terra em outro dia o peixe viu o rato do lado de fora aparentando estar bastante satisfeito diante dessa cena quis sair da água e viver como um rato mas claro ele também não conseguiu nessa fábula Orumilá nos ensina a importância de conhecermos nossa própria natureza antes de tomarmos nossas decisões e seguirmos um caminho no amor não é diferente é impossível amar seja lá como for sem antes conhecermos a nós mesmos Orumilá Sofio Lua lê uma filósofa que tem um livro muito interessante chamado Sócrates e Orumilá Orumilá é o nome de um orixá o nome de uma pessoa que viveu por volta de século VI antes de Cristo ela vai trazer esse material faz essa pesquisa muito bem feita e também é o nome de uma tradição o Orumilá filósofo ele faz algo eu tenho interpretado o Orumilá como alguém que faz uma geopsicologia não é o termo que ele usava é o termo que eu vou usar aqui existem como a geofilosofia de Deleuze de Deleuze fala sobre o Atarri a geopsicanálise que o Derrida fala fala de uma geopsicologia aqui pensando com o Orumilá o que isso quer dizer nós temos nós somos formados por quatro elementos água, terra ar e fogo e nós habitamos um ecossistema afetivo e as emoções os afetos se comportam como os quatro elementos como a água terra e o fogo então pode ser que a nossa raiva seja uma água de rio ou de cachoeira pode ser muitas vezes que o nosso ciúme se comporte como brisa outras como tufão então nós somos um ecossistema interagindo estamos interagindo o tempo inteiro e habitamos certos biomas que são os biomas afetivos esses biomas afetivos que nós habitamos eles são as regiões onde nós interagimos com outros seres que também são compostos por água terra ar e fogo então a gente pode por exemplo na água ela pode ser de mar rio ou lago o fogo pode ser vulcânico pode ser uma fogueira pode ser um fogo solar e quando a gente tem uma compreensão de como o nosso afeto se organiza a gente vai tendo uma dimensão da tese central do urumilar qual a tese do urumilar o urumilar tem uma tese que parece muito com o que a gente fala em neurociência hoje na neurociência a gente tem falado por exemplo no intestino como um segundo cérebro o aparelho digestório como um segundo cérebro o que é interessante pensar com o urumilar o urumilar se tornou o urumilar por conta de uma história de um desafio de um rei então tem o urumilar personagem o filóso o urumilar o orixá que se consagra como o mais sábio do seu reino por conta de um desafio que ele conseguiu resolver qual foi o desafio conto para vocês era uma vez um reino um rei chamado Batalá desafiou várias pessoas para ver que era a mais sábia do seu reino e ele convidou o urumilar e pediu para que o urumilar fizesse a melhor comida do mundo o urumilar preparou língua de touro cunhame o rei comeu e gostou então o rei faz um novo desafio e faça a pior comida do mundo o urumilar preparou como vocês devem saber língua de touro cunhame o rei comeu e detestou ele pergunta como por que a língua de touro cunhame é a melhor e a pior comida urumilar explica e essa explicação faz dele o mais sábio do seu reino o mais sábio que tinha existido no mundo a língua de touro a língua aqui é uma metáfora tanto para a linguagem como para a paladar tem um duplo sentido é com a língua que a gente representa e diz o mundo mas é com a língua que nós experimentamos o mundo e a nossa experimentação é uma experimentação afetiva nós somos alimentados e alimentamos os outros de afeto e qual a nossa busca na nossa alimentação do afeto a gente busca axé que é uma palavra iorubá que a gente pode traduzir como energia vital vitalidade ou pode usar um termo da fisiologia homeostasia a necessidade de um organismo se manter em equilíbrio então axé tem relação direta com o exercício com o nosso esforço de nos mantermos em equilíbrio o que a fisiologia diz? está com muito frio está com pouca roupa no local muito frio começa a tremer o corpo treme para aquecer a pressão aumentou o corpo espele água a urina para poder diminuir a pressão o corpo vai tentando se equilibrar então o Urumilá o tempo inteiro ele vai escrever 256 itãs histórias versos para falar um pouco de como os elementos se organizam como a gente se organiza alguns trechos muito enigmáticos do seu escrito tem um trabalho muito bonito de uma aluna carenga que fez uma tradução bem bacana dos inscritos de Urumilá e ele vai falar um pouco de como esses quatro elementos se comportam e como nós estamos o tempo inteiro num exercício num esforço por nos mantermos em equilíbrio para não entrar em colapso para se manter em conexão para não colapsar e os biomas afetivos que nós habitamos fazem a diferença por exemplo muitas vezes uma pessoa pode ir para um ambiente um local se sente muito bem em outro nem tanto com algumas pessoas ela parece reagir melhor com outras nem tanto é como os alimentos porque a gente está num circuito afetivo onde alguns afetos eles mantêm outros afetos não mantêm o nosso equilíbrio a nossa homeostase axé quer dizer vou dar aqui uma tradução possível que é energia vital mas eu estou aqui aproximando de homeostase necessidade de se manter em contato consigo porque o equilíbrio ele aumenta a nossa conexão o equilíbrio aumenta o nosso autoenvolvimento tem relação com uma compreensão do que a gente está sentindo uma relação com as nossas emoções então Urumilá faz o que eu for chamar que eu chamei aqui inicialmente uma geopsicologia dos afetos a natureza o mundo se organiza sempre a partir da dinâmica dos quatro elementos água, terra, ar e fogo é o que vai aparecer do ponto de vista isso é do ponto de vista filosófico do ponto de vista religioso isso aparece por exemplo os orixás que são fotografias também da natureza fotografia dos elementos da natureza são composições e Emanjá é uma composição no Brasil do mar na Nigéria dos rios os rios se movimentando em Ansan vento tempestade ok ou seja isso se manifesta em cada um de nós porque como somos seres afetivos nós nos nos organizamos a partir das interseções dos afetos o que eu estou a chamar de afeto isso é importante o que eu estou a chamar de afeto são os pensamentos as emoções e os sentimentos tudo isso é afeto o que eu chamo de emoção aqui eu estou com a neurociência combinando aqui um pouco de neurociência me lançando no Antônio Damasio outras tantos e tantos e com o Urumilar que fala do intestino fala de comer como um ato de nutrição afetiva o tempo inteiro é que as emoções básicas a gente pode aquelas emoções fundamentais alegria tristeza medo nojo e raiva que até motivo virou um desenho animado que divertidamente na versão de tradução brasileira que tem aqueles elementos uma chave de leitura para a gente compreender as emoções básicas as emoções secundárias ou sentimentos que é uma composição entre as emoções então medo com tristeza ansiedade por exemplo e aí sentimentos emoções pensamentos são afetos e eles se comportam como os quatro elementos onde o amor entra em cena o amor entra em cena que eu vou falar agora que talvez seja parte muito importante que eu vou falar agora para vocês e na defesa do amor como uma bandeira possível a palavra amor em Urubá é Ife é o local de origem do humano de tudo que existe e fé é também um reino é tanto o nome de um reino mas quer dizer amor também a palavra Ife o que é amor uma definição que eu tenho experimentado que eu estou estudando pesquisando meus investimentos intelectuais eu estou dedicando muito tempo a isso agora estou entrevistando pessoas também casais estou uma fase de começar entrevistas estou muito interessado na ideia do amor como um afeto catalisador de bem estar esse é o amor essa definição de amor fundamental que eu queria trazer para vocês e vamos falar o que essa definição pode nos trazer na química em química catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação isso que é a química e essa substância se mantém ela não é destruída também pessoal que foi da química eu gostava muito de química na minha adolescência eu acabo de vez em quando por lá estudar um pouco daquelas coisas então o catalisador é isso ele aumenta a velocidade de uma reação não existe o amor a existência do amor não significa o fim da raiva o fim do medo o fim de nada disso mas qual a potência do amor o amor por ser um afeto catalisador de bem estar o amor é o afeto que usa os outros afetos de modo biofílico isso nos atrai no amor ou seja o amor é um afeto que a medida que ele é o catalisador o que ele está entre aspas controle vou usar o termo controle ele é capaz de agenciar os outros afetos de um modo favorável à vida então a raiva que é uma emoção que ela define limite ela define que eu não quero aquilo que aquilo me irrita ela define uma irritabilidade ou medo que mostra algo desconhecido então o medo é por exemplo um afeto uma emoção que ela produz reações fisiológicas pode frio na barriga as extremidades ficam mais quentes uma reação o amor tem a possibilidade de utilizar essa emoção de um modo favorável a pessoa que está sentindo isso é uma coisa importante nessa tese por ser um catalisador ele se apropria dos outros afetos e extrai daqueles afetos o que eles têm de favorável para aumentar a sua composição na vida ou seja o que a raiva pode fazer a raiva pode tanto se tornar um ato de violência nós vivemos numa sociedade em que somos adictos de violência muitas vezes o processo colonial foi um processo de letramento da violência como modo fundamental de relação com a vida e com o mundo mas eu posso usar a raiva só como uma possibilidade de estabelecer limites limites de suportabilidade o que eu posso ou não suportar até onde eu posso ir ou não até onde eu aguento até onde eu suporto então o Orumilá traz uma a ideia do Orumilá de falar de biomas afetivos que nós estamos em um ecossistema onde temos uma vegetação de afetos onde tem territórios que alguns afetos podem proliferar com mais facilidade do que outros então nós estamos num ecossistema afetivo onde cada um de nós é composto por esses quatro elementos e as emoções os afetos e os sentimentos se comportam dessa maneira e nós vamos interagir de uma determinada forma de acordo com o ambiente e de acordo com as pessoas que estão nos afetando e nós estamos a afetá-las isso faz a diferença se o medo for um único afeto se for tiver medo raiva se tiver um afeto que é uma fantasia de que temos que disputar até a morte os recursos do planeta estaremos em guerra então o que ele está propondo no Milá é vamos dizer assim ajudar no diagnóstico né a gente tem ali a terra ela pode ser arenosa argilosa humosa calcária isso faz a diferença se por exemplo o meu sentimento de compaixão ele é uma terra calcária é difícil que floresça algo naquele lugar eu vou precisar trabalhar eu preciso fazer uma agricultura afetiva então ele fala de um cultivo afetivo essa expressão que eu estou usando aqui para traduzir um autor de 600 anos antes de Cristo antes da era comum que para pensar com ele tem que ter um cultivo dos afetos né esse cultivo dos afetos para saber como é que eu vou compor a minha relação comigo a minha relação a relação é com cada um consigo e com o outro como vai essa composição como será essa composição de que maneira e esse é o desafio e ele vai falar de todos os elementos ali um panorama e essa geopsicologia dele leva a isso tem uma autora que aí é Sobonfu Sobonfu Sobe que é muito especial né muito especial eu conheci ela em 2000 fui conhecer trabalho dela em 2007 né um livro dela muito conhecido que é O Espírito da Intimidade que ela vai fazer um trabalho muito bacana em torno do que é a relação amorosa nesse trabalho livro O Espírito da Intimidade ela vai falar de relação amorosa como Intimidade e ela vai falar que Intimidade é uma canção do Espírito o que isso quer dizer né uma canção do Espírito a palavra Espírito aqui usada por ela a gente pode traduzir da forma mais nesse mais fundamental Espírito quer dizer vida um fenômeno que tem uma uma impossibilidade de apreensão plena é vida que nos atravessa e ela está falando de uma canção da vida uma canção da vida porque todas as pessoas têm uma canção passou bom ou souber ele tem uma canção tem um ritmo vamos tomar canção como um biorritmo porque o biorritmo tem relação direta com estabelecimento do conforto estabelecimento do sossego ok vou ficar com isso aqui eu quero ouvir o Kiko ele traz um trecho que eu acho que vai ser para a gente um trecho importante antes de ouvir o Kiko que vai ler aqui para a gente um trecho é quero ficar com essa ideia Orumilá esse filósofo e Orubá que fala de uma geopsicologia que nos inspira vamos dizer assim a formular uma geopsicologia e compreender que nós habitamos ecossistemas afetivos e que a função do amor esse é um pulo do gato talvez seja e aí tem outra personagem importante que é Oxum que é Xangô que são personagens que também nos ajudam a pensar sobre isso tem uma narrativa sobre Oxum e Xangô que ajuda a pensar sobre isso é o amor tem uma função essa função de manutenção do axé isso que é o amor fazendo o amor aqui ele mantém o axé nos mantém equilibrados não que ele vá acabar com qualquer outro afeto mas ele mantém o equilíbrio ou seja o corpo um sistema orgânico ele nem explode nem implode ele vai lidar com a frustração de uma outra maneira ok então vamos nesse curso pedir para o Kiko trazer para a gente um trecho a separação do espírito como vemos aqui no ocidente tem como consequência fazer as pessoas darem uma importância desmedida ao amor romântico essa separação cria um forte desejo por outra pessoa faz ansiar por uma forma de conexão o amor romântico porém é apenas uma forma de descobrir essa outra conexão que é a do espírito aquela que de fato estamos procurando a ausência de uma verdadeira comunidade deixa o casal totalmente responsável por si e pelas coisas a sua volta assim a possibilidade de atender suas necessidades fica reduzida o relacionamento acaba se tornando a comunidade da pessoa quando não consegue preencher esse papel o de constituir-se uma comunidade os indivíduos começam a se sentir fracassados afeta a psique tão dramaticamente que eles se sentem sem lugar aquilo que pensaram ser seu grupo de apoio sua parceria não consegue satisfazer suas necessidades é muito estranho ver duas pessoas como uma comunidade onde estão todos na minha primeira visita de volta à aldeia depois de mudar-me para os Estados Unidos disse a minha mãe que Malidoma e eu morávamos sozinhos em uma casa ela achou que eu era a pessoa mais louca que conhecera para ela viver assim era inconcebível significa que não há nenhum tipo de energia externa para sustentar e fortalecer nosso relacionamento e que temos de resolver as coisas sozinhos o que é absolutamente impossível esse trecho especial desse livro Espírito da Intimidade Sobonfusomê está a nos dizer que ninguém pode ser tudo para alguém talvez nós sabemos sobre isso ninguém pode ser tudo para alguém e ela fala da importância da comunidade da importância do ritual porque ela fala da importância da comunidade a fala da relação amorosa como um percurso como uma travessia a relação amorosa ser uma travessia ser um percurso tem muita relação com uma noção de uma jornada existencial um safari existencial a palavra safari em sua rilha originalmente quer dizer jornada é uma jornada porque Sobonfusomê assim como na cultura da gara e outras culturas também eu falei de canção voltar a canção agora as pessoas nascem com um ritmo com uma canção geralmente a pessoa grávida ela fala para o pai fala para outras pessoas da família que aquela criança que está ali que ela vai que ela vai parir ela tem um tipo de canção ela canta aquela canção canta aquele ritmo é um propósito é uma forma de contribuir na interação com os outros se a gente está entendendo que as relações é muito mais da ordem do compartilhar o que é importante para as pessoas é saber o que elas podem compartilhar elas podem trocar com os outros e uma relação amorosa ela tem o papel de aumentar a potência da nossa compartilhar mas é importante que as pessoas tenham uma rede de relações porque a relação amorosa para somer não é estar no topo da montanha essa é uma frase que ela usa no livro é começar a subir a montanha então ela faz uma crítica a ideia de estar apaixonado a ideia de romance a ideia de alma gêmea a noção de que o outro me completa o que está em jogo é eu posso ou não fazer o percurso com essa pessoa essa pessoa pode frutar comigo uma intimidade que seja capaz de revelar aquilo que é mais radical as minhas maiores radicalidades o que significa isso? a relação para somer ela tem muito mais a ver com a capacidade da gente poder compartilhar a intimidade que é muito diferente do amor do romance que ela vai fazer uma crítica a ideia de romance na cultura ocidental que é quando a gente vai flertar com uma pessoa uma pessoa solteira ou não quer flertar a gente conta o que tem de melhor muitas vezes o marketing geralmente usa isso o que tem de melhor o que tem de mais bonito o que você gosta coisa em comum para somer é muito importante mostrar os pontos cegos é importante ter um propósito é importante apresentar a humanidade porque na ordem dessa humanidade da vulnerabilidade que a gente pode fazer um encontro mais autêntico o que é esse encontro autêntico eu vou usar uma expressão que eu tenho pesquisado que eu estou usando aqui a partir de composições de áreas interdisciplinares multidisciplinares eu tenho que ser capaz de fazer uma coreografia da intimidade com a pessoa que eu estiver numa relação de conjugalidade a conjugalidade ela tenderá a ser mais satisfatória se a nossa coreografia ela puder fazer com que as pessoas estejam confortáveis tem que ter conforto vou falar um clichê é buscar a zona de conforto óbvio que buscar a zona de conforto a Sumer se divorciou do Malidoma e ela disse uma coisa assim numa entrevista onde está a ferida é onde está o presente então significa o seguinte buscar a zona de conforto não significa evitar as dificuldades não significa evitar o que seriam os sentimentos ruins mas pelo contrário significa ser capaz de fazer um mergulho nessas relações é quando eu penso em der mergulho fazer um parênteses aqui eu penso muito no espelho um espelho como um dispositivo que revela muito sobre a cultura revela muito sobre vários campos na filosofia na psicologia na psicanálise o espelho tem tido um papel muito interessante e tem o espelho de Narciso que é um espelho que inclusive foi ele que Freud vai construir a partir desse mito o complexo do narcisismo vai falar do narciso do narcisismo a partir desse mito grego tem o mito romeno que é o mito do vampiro o conto de Drácula que o espelho não mostra quem o Drácula é na cultura Iorubá tem dois espelhos que eu acho muito importantes tem muitos espelhos mas eu vou falar de dois espelhos especificamente o de Emanjá e de Oxum o espelho de Emanjá é um espelho que mostra quem ela é por dentro por isso que ela mergulha o espelho de Emanjá é um espelho que nos convida fazer um mergulho então a gente for olhar o espelho do vampiro não vê nada o de Narciso vê a si mesmo o de Emanjá ela mergulha e vê alguma coisa que ela tem por dentro ela vê como as suas emoções se movimentam por dentro dela o espelho de Oxum mostra o percurso que a trouxe até aqui mostra uma trajetória então são espelhos que mostram outras coisas porque eu falei do espelho aqui desse dispositivo aqui mítico filosófico para a gente pensar justamente someta a nos dizendo que uma relação amorosa ela precisa de ritual ela tem uma frase que eu acho que muita gente pode concordar que estiver nos assistindo aqui quem está conosco pode depois pode falar sobre isso ela diz nunca é suficiente dizer sim uma única vez vai ser um problema quem diz sim uma única vez numa relação não vai estar bem porque existe um conceito que eu gosto de pensar que é numa composição entre um milá e somê que eu estou trabalhando que eu tenho escrito sobre isso também que eu chamo de auto-intimidade que é diferente de autoconhecimento auto-intimidade não é ela compreende que existe uma mudança uma dinâmica de modificação da maneira como nós nos relacionamos conosco com o mundo a gente não é a mesma pessoa nós não somos quem éramos há dez anos atrás ainda que nós sejamos as mesmas pessoas há dez anos atrás as coisas vão se modificando então acontece de um casal às vezes eu não conheço mais você não sei quem você era não sei quem você é você era outra pessoa era outra pessoa mas talvez vocês não tenham acompanhado suas mudanças não tiveram um tempo para isso esse tempo é intimidade a intimidade é o tempo em que nós somos capazes de enxergar aquilo que tem no outro aquilo que tem em nós e essa relação entre o que tem o que nós temos e o que o outro tem e aí você pode criar uma coreografia da intimidade uma coreografia nós podemos continuar caminhando nós podemos continuar bailando pode ser que um dia pare de bailar aquele casal que bailou muito tempo mas o ritual tem esse papel o que é o ritual para assumir um ritual é justamente um rito que ajuda a gente a revisitar o percurso que fizemos e ajuda a nos alimentar para o percurso que pretendemos fazer reconhecendo que não temos controle dos acontecimentos não há controle é necessário muita humanidade para que a gente possa receber o outro e sermos recebidos sem o julgamento mas naquilo que tem de mais potente cada um de nós que é a nossa humanidade que é o nosso íntimo mais profundo então voltar ao mito quero voltar ao mito e para voltar ao mito para justamente a gente pensar o que pode o amor o que o amor pode fazer o que o amor nos diz o que o amor nos revela de fundamental o que o amor nos revela de vamos dizer de imprescindível o que ele pode fazer somer fala de uma jornada de uma auto intimidade e Orumilá fala dos elementos de como nós somos de como nós nos comportamos de como a gente reage no mundo como são as reações reações físicas químicas como as reações coincidão e o mito de Alçar e Alcete a gente já falou no início ele está falando de uma recuperação um tipo de recuperação um tipo de cura o que é o amor então o amor é um tipo de cura um tipo de possibilidade de fazer com que o nosso encontro conosco seja um encontro que permita mais conexão permita mais envolvimento tem um filósofo chamado Aminemop um filósofo que viveu na 20ª dinastia do reino do reino do Kemet também chamado Egito nome original Kemet em que ele vai justamente nos brindar com essa noção ele tem uma frase nos seus 30 capítulos chamada ensinamentos em que ele vai falar o seguinte mantenha o seu coração resoluto não separe a sua língua do seu coração ele usa essas duas expressões manter o coração resoluto tem a ver com uma imagem muito interessante o coração na cultura queimética ele também é representado como um íbis um pássaro que tem um bico que inspirou a pinça e esse bico do pássaro se conectando com Maat a pena de Maat Maat que é casada com Terruti Terruti é a divindade do conhecimento Maat é a divindade da harmonia harmonia justiça e equilíbrio palavras que ali são cambiadas porque harmonia harmonia tem relação com aquilo que o coração busca o coração ser leve significa o coração é capaz de manter contato com tudo que ocorre com ele é não se desconectar qual é o que está em jogo nos contextos cosmofóbicos desconexão aumenta a desconexão diminui o vínculo para não sentir dor para não sofrer para disputar para ganhar o que está em jogo nesse contexto mais cosmofílico é como nós somos capazes de aumentar a nossa conexão aumentar o contato com o nosso contato tem uma expressão o Tumani Kuetê que é filho do Sotik Kuetê que foi um ator muito interessante trabalhou com Peter Brooks ele tem uma expressão que ele fala nunca desconfio do seu sentimento é justamente dar atenção para aquilo que a gente sente é manter a conexão com isso eu procuro acho que a gente está chegando aqui na parte fim da primeira parte se eu estou enganado é isso? fim da primeira parte é e aí eu vou passar para vocês para a gente continuar mas vou tentar fazer um fechamento sobre a ideia do amor o que pode o amor tem um estudo que foi feito pela universidade pelo centro de estudos de biologia da universidade do estado do Michigan um estudo recente foi publicado um trabalho muito interessante eu fui ler esse trabalho fui ler esse trabalho um trabalho da área de biologia a gente pode falar em hormônios hormônios do amor tem algumas ideias algumas teses falando de hormônios do amor então aí se entra tanto ocitocina dopamina adrenalina serotonina entram em algumas circunstâncias a ocitocina é muito chamada como o principal hormônio do amor muitas vezes apelidada ela é produzida no hipotálamo vai para a hipófase e distribui-se pelo corpo ocitocina foi feito um estudo que o uso de ocitocina em células cardíacas lesionadas foram recuperadas um estudo que é preliminar um estudo que foi feito há pouco tempo e com células humanas e células de peixes zebra o estudo trabalhou com peixes zebra e estão tentando replicar isso atualmente espero que isso no futuro possa ser não estou dizendo que é uma solução muito mal ocitocina o mundo está resolvido não estou falando isso mas o estudo mostrou que a produção que usa ocitocina recuperava o coração uma célula lesada esse estudo está aí disponível na Universidade do Estado de Michigan essa é a minha tese que eu quero defender a minha hipótese de trabalho qual minha hipótese de trabalho o amor é esse afeto catalisador que pode ser capaz de aumentar nossa confluência de criar as condições para que nós possamos ter criatividade suficiente para não precisar disputar recursos mas para compartilhar os recursos da vida para compartilhar a vida isso não significa um amor incondicional nem um amor irrestrito no contexto cosmofóbico tem uma fantasia de que nós podemos amar como se deuses fôssemos porque tem um Deus encarnado que ama e se sacrifica a noção de sacrifício está muito ligada à noção de amor uma leitura aqui rápida e esse Deus ele se entrega para todos como holocausto tudo bem isso é inumano ninguém pode amar tudo e todos ao mesmo tempo com a mesma energia não há corpo que aguente não há corpo que aguente então amar tem a ver com reconhecer seu limite também o que eu posso onde eu alcanço o quanto meu corpo suporta o que pode o amor talvez reinventar o mundo reinventar a vida e criar as condições necessárias para que a gente possa manter autoconexão auto intimidade não para fazer com que a gente que todos se amem incondicionalmente mas talvez para a gente inclusive saber quando nós não somos capazes de amar algumas coisas algumas pessoas e alguns projetos de sociedade inclusive e o que a gente pode ou não amar talvez o que o amor possa nos fazer é reinventar a vida para que não seja início, meio e fim mas seja início meio e início obrigado vou passar aqui agora eu passo para o Felipe Felipe por favor querido contigo muito obrigado vou agradecer em nome da equipe da CPFL em nome de vocês também em nome de todo mundo da internet vários elogios a sua apresentação aproveitar quem está aqui quem quiser fazer pergunta para ele a gente pode estrear esse púlpito aqui por favor temos um cenário novo agradeço também todo mundo que está elogiando o cenário pela internet então se vocês quiserem fazer perguntas só levantar a mão alguém da produção vai até vocês alguém da produção vai até vocês e daí já já a gente vai começar as perguntas do público e na internet é só escrever no chat a gente também está anotando e já já a gente começa vou pegar um gancho do que você falou aqui no final como as pessoas mudam os relacionamentos mudam o café filosófico 20 anos a gente mudou muita coisa inclusive o cenário mas a essência segue a mesma a gente selecionou pequenos trechos do nosso acervo tanto como uma homenagem a alguns dos nossos palestrantes mas também como uma forma de vermos o que mudou no nosso formato também no pensamento sobre cada tema que a gente traz aqui a partir desses vídeos Nogueira a gente quer que você comente vamos ao primeiro vídeo que por sinal foi do primeiro módulo do café que teve a curadoria do filósofo Renato Janine Ribeiro quando nós ouvimos falar de alguém como Dom Juan ou seja homem seja mulher todos nós conhecemos Dom Juans femininos ou Donas Juanas mas quando nós ouvimos falar de algum Dom Juan o que nós imaginamos é simplesmente um serial conquistador vamos dizer um conquistador em série alguém então que não se apaixona esse ponto está presente Dom Juan na visão que a gente tem não se apaixona ou pelo menos não cria vínculo nem sei se nós fazemos tanta questão que ele não se apaixona o ponto é ele não cria vínculo conquista tem um caso e vai embora isso também não é tão trágico hoje quanto era no século 17 ou 18 para nós o amor hoje é algo que nós podemos ter com toda a veracidade toda a intensidade mas nós podemos ter um amor que tenha começo meio e fim e depois ter outro isso torna muito menos trágica a figura do Dom Juan para nós o Dom Juan não é mais alguém que ocupa esse lugar do único amor na vida de alguém e o vicia porque imaginemos numa época em que a pessoa só se apaixona por uma uma moça seduzida por Dom Juan tem esse espaço marcado para sempre não vai amar mas ninguém está ali cuidada agora hoje quando a gente vê a celebração do amor-paixão entre os jovens como é bom ser apaixonado como é bom sentir a paixão etc a ideia é é bom sentir a paixão mas terminada ela é bom sentir outra paixão e por aí vai quer dizer nós estamos numa sociedade que celebra a paixão não simultânea não duas paixões ao mesmo tempo isso é mal visto mas sucessivamente qual o problema? eu perco as chaves de casa eu perco o freio estou em milhares de carros eu estou ao meio Freud dizia que esse sentimento que é mais do que sentimento é um complexo de sentimentos é uma conduta formada de sentimentos sensações crenças e julgamentos como qualquer emoção pois bem isso era um derivado de nossos primeiros vínculos nossos primeiros vínculos amorosos os primeiros vínculos significativos são os vínculos com nossos pais ora Freud dizia que caracteriza nosso modo de amar é o vínculo com esses objetos ele dizia que no entanto tem um outro modo de amar do qual nós somos capazes amar o que se é amar o que se foi amar algo que gostaríamos de ter sido ou uma parte de nós mesmos paixão essa é uma boa definição de paixão é amor mais medo é gozado dizer que a paixão é amor de grande intensidade mais medo eu digo mais medo que se soma ao medo o que faz bater o coração não é o amor o coração só bate de medo esse negócio de acordar de madrugada será que me ama será que não me ama isso é medo a perda de apetite é medo a obsessão pelo tema é medo tudo isso é medo não é amor tem um terceiro ingrediente que talvez seja o mais forte ingrediente relacionado com a felicidade sentimental que é exatamente o medo da felicidade e dizer que felicidade dá medo é muito engraçado porque todo mundo o que mais quer nesse mundo é ser feliz mas a verdade é que quando a pessoa sente que está tudo bom que está tudo ótimo parece que fica uma iminência de que um raio vai cair na cabeça da gente a qualquer momento não há nada capaz de provocar medo maior da felicidade do que a felicidade sentimental que é o sonho da maior parte das pessoas o encaixe sentimental então quanto mais as pessoas ficam encaixadas e felizes na relação amorosa maior o medo do que elas têm de que vai cair um raio na cabeça dela e que vai estragar tudo ou alguma tragédia grave vai acontecer e esta iminência de tragédia é uma sensação tão ruim tão ruim que as pessoas às vezes preferem abrir mão daquela felicidade só para se livrar daquela sensação horrorosa de iminência de tragédia isso faz parte e é a causa principal dos mecanismos autodestrutivos o mecanismo autodestrutivo ele é sempre relacionado com não suportar a coisa boa que se tem vamos destruir um pedaço muito feliz os 20 anos de café filosófico CPFL café filosófico e com temas recorrentes como amor com Renato Jalini Ribeiro o Jornal de Freire Costa com Flávio de Covate que estão trazendo ali o vínculo aparece nas duas primeiras falas a ideia de vínculo o Dom Juan o vínculo com a família o Jornal de Freire Costa fala sobre o vínculo com a família e o medo comentando os três uma coisa que talvez a gente possa pensar junto é como a vinculação ela parece muitas vezes um risco e aí o medo aparece porque tem um Dom Juan que não quer se vincular isso não quer dizer que qualquer relação precise se tornar um vínculo mas tem algo da ordem da fuga em todos esses casos tem algo da ordem de fugir a gente não quer mergulhar nem no encontro não é que todo encontro amoroso vai dar certo não é que todo encontro amoroso vai funcionar não é que todos serão compatíveis mas a tentativa de não se vincular ela tem relação com uma certa desumanização ela está ligada a uma tentativa daquilo que eu vou chamar aqui usando um conceito contemporâneo que é o brutalismo brutalismo na filosofia o Mbembe está falando mais especificamente de uma tentativa de transformar o corpo em máquina numa sociedade que vai tornar as pessoas cada vez mais ferramentas e não se vincular evitar o sofrimento ou tentar escapar de alguma coisa tem a ver com uma desorganização também que remete ao que falamos lá no caso do alçar ao set e o set set que é o poder que é o caos tem a ver com desorganização quanto mais coisa para a gente tomar conta mais difícil fica quanto mais estímulo externo pode ter mais atordoamento não é que a gente vai abandonar os estímulos mas em que medida eu tenho que filtrar aquele personagem que é a Ibs que é o Ibs que é o deus Terrut com a deusa Maat ele está falando em selecionar o coração seleciona o coração decide o coração delibera deliberar significa o seguinte eu posso fazer vínculos sim desde que a gente consiga se organizar para fazer essa coreografia então tem medo em jogo o medo está em jogo nos todos os casos a gente pode fazer uma leitura do Dom Juan como alguém que quer viver o tempo inteiro no amor paixão tem duas formas de pensar a paixão ou a paixão como uma maneira do amor se manifestar o amor se manifesta de várias formas ou a paixão como uma categoria completamente diferente do amor uma outra categoria diferente do amor mas a gente pensar uma categoria que ela é antessala para o amor ou é a maneira como o amor se manifesta durante um certo período isso produz certas reações bioquímicas que a gente pode ficar viciado que é a paixão borboletear o estômago a pessoa que você fica imaginando quer ver o tempo todo isso sempre passa no livro Por Que Amamos eu trouxe alguns estudos as pessoas estão se identificando eu trouxe alguns estudos que mostram isso estudos indianos universidades dos Estados Unidos da Índia África do Sul a paixão não dura mais que 24 meses então eu mostro isso no Por Que Amamos por acaso eu comento isso em um dos capítulos eu trago as referências a paixão não dura mais que 24 meses no máximo esse sentimento de paixão que alguns estudos têm mostrado e aí não quer dizer que a gente não possa manter um relacionamento mas eu volto aquela ideia qual o propósito do vínculo que a gente quer combinar a gente quer fazer que dança essa relação então a gente pode ser viciado em paixão então belíssimas falas aqui nesse café filosófico aqui décadas atrás 20 anos 20 anos a gente tem mais participação aqui na verdade uma participação gravada mais recente do que 20 anos a sua amiga filósofa Catiucia Ribeiro a doutora em filosofia africana mandou uma pergunta vamos a ela Olá eu sou Catiucia Ribeiro filósofa e doutora em filosofias africanas a minha pergunta para o professor é a seguinte a filósofa Sombofo Somé nos apresenta no seu livro o espírito da intimidade o amor como uma união espiritual para a filósofa o amor ele precisa ser compartilhado na medida que nos fortalece e fortalece o nosso espírito então por que professor nós podemos afirmar segundo as suas palavras que o amor é uma travessia existencial o amor não está na ordem de se apaixonar e viver esse amor de forma que nos segue mas sim o amor é para nos potencializar enquanto pessoas vou observar um trecho dessa pergunta Catiúcia Ribeiro que é falar sobre união espiritual né então travessia a gente falou sobre jornada eu comentei isso aqui na apresentação eu queria ficar nessa ideia de união espiritual uma forma de traduzir espírito é vida e tem uma noção de espiritualidade que é a noção de sagrado como é uma travessia a gente vai falar de uma travessia que ela é sacra o que quer dizer sagrado aqui qual é o sentido sagrado que eu estou a usar pensando com Assomê sagrado tem a ver com necessidade de cuidado porque as pessoas as coisas são frágeis como a vida tem uma fragilidade tem muita potência dizer que as coisas são sagradas significa os passos que nós damos tem que ser muito tem que ter muito cuidado porque pode ser que no percurso que a gente faça o outro não nos acompanhe tem que combinar o passo por isso que eu usei aquela expressão coreografia da intimidade porque as pessoas podem estar em ciclos de vidas diferentes podem estar em momentos distintos isso faz uma distância vou pensar que um conceito que o Deleuze e o Guattari usam que ele serve para isso que é o de agenciamento serve para isso você imagina que uma pessoa chega em casa e um casal um casal heteroafetivo um casal heteroafetivo e a companheira chegou em casa e o companheiro o marido o esposo fala assim eu quero fazer um sushi hoje fazer um sashimi sushi e a pessoa fala eu não quero sashimi não quero sushi quero nada não quero nada isso vai dar uma combinação esse ecossistema afetivo vai dar uma combinação essa é uma reação ou essa pessoa essa mulher pode falar o seguinte atum salmão vamos acompanhar com o que? tem shoyu em casa? vou comprar o shoyu que faltava muda a relação muda a relação ou pode dizer estou num dia desconfortável no momento eu não consigo responder isso não estou bem eu estou assim requer autoconexão para dizer que passo você pode dar com o outro para comunicar para o outro a Menomop fala não separe a sua língua do seu coração significa que você está sentindo não quer dizer que o outro a pessoa com quem você se relaciona é seu analista seu terapeuta não é isso mas é dizer o que a outra precisa saber para ter noção de como vai ter a jornada porque senão como a gente vai poder caminhar se eu não sei o quanto você pode caminhar ah, eu machuquei o joelho jogando futebol no sábado no domingo não posso fazer uma caminhada com você é que é isso e esse joelho machucado pode ser a reação que é a raiva que você sentiu do seu de um chefe do seu trabalho porque de repente você deu uma ideia e aí ninguém te ouviu aí uma outra pessoa falou e todo mundo que ideia maravilhosa vamos fazer isso isso pode acontecer se for com raiva com aquilo não digeriu porque eu estou pensando que o que? que o aparelho digestório eu estou falando de um cosmo paladar eu estou compreendendo que a gente digere as emoções digere os afetos com o rumilar e aí não conseguiu digerir então ser uma união espiritual significa que eu tenho que ter muito cuidado para saber se a pessoa consegue ou não caminhar junto ou se a gente faz caminhadas de maneiras diferentes muitas vezes com recursos diferentes tá então união espiritual fazer uma jornada existencial requer essa noção de sagrado sagrado aqui não como algo separado da vida mas como a vida é tão frágil que muitas vezes um corpo que guarda muita potência um trauma um desencontro um bioma afetivo envenenado destrói aquele corpo destrói aquele corpo e não tem que às vezes o remédio não dá conta não é? Felipe devolve Felipe obrigado deixa eu só ler alguns comentários que chegaram aqui pessoas elogiando o cenário agradeço novamente pessoas de Buenos Aires aqui boa noite de Buenos Aires acompanhando o Café Filosófico a Eliana Oliveira diz excelente tema o amor a Bezerra Cardene diz que foi uma aula excelente o Marco Antônio André diz boa noite filosofeiros do amor acho que todo mundo aqui se identifica a Catiucia Ribeiro que enviou até a pergunta gratidão programa maravilhoso e o Bruno Pereira do Youtube falou que foi seu aluno no ensino médio em 99 ano do filme Matrix e grato por estar atento aos simulacros desde então já que estamos falando de 20 anos vamos voltar um pouquinho mas vamos para a pergunta a pergunta é do Mário Masili ele faz a seguinte pergunta o que pode o amor contra o ódio e o ódio é o afeto oposto do amor? quer a outra? tem duas? depois a gente vai para lá ah tá o que pode o amor contra o ódio se o ódio é o contrário do amor eu não eu não penso o ódio como o contrário do amor tem muitos trabalhos na psicanálise inclusive tem a noção de amor o ódio que aparece com Lacan numa análise do Freud eu penso o que o ódio pode o que o amor pode contra o ódio talvez seja essa né essa formulação que ele faz aqui é que o ódio ele tem um poder de aquecimento muito rápido é como se o ódio fosse esse afeto que o fogo pega rápido né quando o ódio é fogo é um fogo vulcânico que ele incendeia o amor é solar ele tem ele é calmo ele vai habituando por quê? imagina que eu estou a zero quilômetros por hora e vou alcançar 35 quilômetros por hora em 10 segundos e 1 segundo é um esforço muito grande mas imagina que eu vou desenvolvendo o trote e vou caminhando e vou ganhando velocidade que corpo vai ter mais desgaste o corpo que sai de 0 a 100 ou um corpo que sai de 0 a 100 em 1 segundo 2 segundos ou um que sai de 0 a 100 em meia hora 1 hora o corpo vai se habituando com os outros ares imagina que a gente vai daqui para uma cidade com altitude com ar efeito vai se acostumando vai ficar nesse lugar vai ter que se acostumar é um processo o ódio é como se fosse esse afeto de destruição de uma necessidade de destruir que tem a ver com frustração e que o que o amor pode contra ele é que o amor ele é de uma dinâmica que ele requer paciência requer calma para ser instalado o amor não se instala abruptamente só na paixão não é aquela paixão mas para que ele seja que ele ganhe força ele precisa de prazo de tempo de acomodação e o ódio ele é mais rápido mais instantâneo é como se ele respondesse imediatamente as nossas preocupações é como se ele resolvesse como se fosse com isso eu consigo aliviar a tensão o amor é um percurso é um percurso mais lento então o que o amor pode contra o ódio pode tudo desde que ele se instale mas a sua instalação é um processo e requer também uma decisão que é uma decisão que tem a ver com a nossa auto-intimidade agora a gente vai para a pergunta do público então por favor só se apresente para fazer a pergunta para o Nogueira boa noite Renato boa noite a todos primeiro quero te agradecer porque hoje você traz para a gente a palavra catalisador eu achei isso de uma dimensão eu acho que a única explicação mesmo que a gente pode encontrar um sinônimo para o amor realmente é de catalisação porque não exime disso a raiva o ódio a briga contra qualquer coisa que seja de negativo ele também está incorporado dentro desse sentimento mas o que eu penso aqui hoje você me remeteu há muitos anos eu perdi meu pai e ele tinha hoje teria 115 anos e com ele eu ouvi e passei para os meus filhos que o verdadeiro amor esse amor que hoje você nos ensina como catalisador né é o amor que a gente tem de tudo que você falou eu penso que o sentimento pelo filho é realmente este amor tão catalisador que você sai no menor espaço de tempo você vive todos esses sentimentos e o que extrapola e o que permanece é o que há de mais positivo e o de mais agregador e o que nos traz mais vida eu não sei se existe este amor que a gente possa passar para o irmão para o companheiro para o amante como esse amor filial nem o filho tem por nós o amor que os pais tem por ele então hoje é muito obrigada por você ter feito com que eu há 40 anos ouvisse do meu pai isto mas ele transmite este amor catalisador como sendo o único possível um amor filial o que você diz disso e muito obrigada pela atenção agradeço essa essa questão sobre amor filial a gente pode pensar de várias formas uma forma tem numa certa tradição a gente acaba a gente pode falar de classes de amor a gente fala em categorias de amor amor ágape amor erótico amor filial isso é uma maneira de pensar o amor então muda não tem vários tipos de amor outra forma de pensar o amor é sempre esse afeto o que modifica não é o amor como categoria como classe mas é a relação que eu estabeleço com a pessoa que eu amo e isso tem a ver com as necessidades com as circunstâncias então uma filha um filho é uma pessoa que precisa de cuidado então o que um adulto deve fazer com uma criança com um bebê deve cuidar da criança do bebê se o adulto deve cuidar da criança do bebê o adulto tem que usar os seus recursos a sua energia para fazê-lo então o que muda não é a categoria do amor mas é assim uma criança requer cuidados que um outro adulto que é uma pessoa que sabe a hora que tem que comer a hora que tem que dormir o que precisa fazer e com a qual nós não temos ali uma relação de usando o termo jurídico poder familiar para colocar para escovar os dentes porque senão pode ter que uma criança fale assim eu quero só almoçar e jantar sorvete com uma criança com seis anos aí o adulto a pessoa adulta fala não pode isso não pode teu corpo não vai aguentar não vai te nutrir vai ser bom para você então vai fazer isso agora para uma pessoa adulta você não vai dizer isso da mesma maneira que uma criança não é muito pensar nisso então como nós muitas vezes gostamos de ser cuidadoras cuidadores pode ser que isso contemple a nossa necessidade também então pode ter pessoas que o amor como a filha filho seja o grande amor a grande forma de amar para outra pode ser na relação da conjugalidade para outra pode ser no cuidado com a mãe cuidado com o pai pode ter uma relação de transferência de amor com aquele pai que ela cuida desde que ela tem não sei que ela mora com o pai que tem dificuldade de locomoção e ajudar aquele pai é algo que dá muito prazer então eu diria que não tem o maior ou menor em si mesmo amor mas tem a relação que a gente estabelece e as necessidades que nós temos com a nossa história de vida a nossa biografia psíquica psicológica nossa biografia social ela vai ter certos marcadores ela vai fazer a diferença nesse caso né até o que a pessoa tem disponibilidade para amar para investir de amor talvez pela sua história a pessoa consegue investir amor numa filha só no filho que não confia em mais nada então em cada circunstância vai ser uma diferente um amor é da ordem da relação é por isso maneiro ler mais um comentário antes aqui de chamar a próxima pergunta a Fernanda Silva ela diz parabéns aos envolvidos na trajetória do café filosófico nossa existência agradece estou com vocês há 17 anos como telespectadora os pensadores do café filosófico participam da minha maturação e o Renato Nogueira foi fechamento hoje passando aí o agradecimento dela também o elogio e a próxima participação uma participação em vídeo mais uma pergunta em vídeo do psicanalista e também várias vezes participante aqui do café filosófico faz parte da nossa história vamos ouvir o Christian Dunker alô querido Renato Nogueira aqui Christian Dunker psicanalista professor da Universidade de São Paulo queria te fazer uma pergunta em dois tempos primeiro se você acompanha essa ideia de que toda forma de amor vale a pena de que todos os tipos todas as variantes tudo aquilo que a gente chamar de amor tem uma uma potência transformativa uma potência de qualificação da vida que vale a pena e se então será que existem formas subordinativas dependenciais patológicas de amor para as quais seria possível assim aprender um pouco sobre a arte de desamar de deixar de amar de transformar-se para que esse sentimento se apague se transforme em outra coisa e não as suas variantes de amor-ódio de amor-ressentimento de amor que estou chamando aqui assim daquelas daquelas formas de amor que não valem a pena braço querido formas de amor que não valem a pena aprender a desamar muitas formas de pensar o aprender a desamar uma maneira de pensar o amor também obviamente é que o amor é uma construção social tem um letramento social a gente vai aprendendo isso não separa de uma organicidade de um certo corpo como eu gosto de pensar muitas vezes o amor ele não está sendo em algumas relações o amor não é vamos dizer o afeto organizador da relação tem outros afetos que organizam a relação então o amor aparece ali às vezes como coadjuvante num certo encontro e tem muito mais ciúme do que amor então o ciúme acaba organizando o amor e não o contrário então eu fico pensando boa pergunta do Christian Dunk obrigado por essa questão a gente pode qual é o tamanho do amor em cada circunstância então eu diria como a gente aprende pode aprender a tornar o amor o afeto central na produção das nossas relações significa o seguinte muitas vezes essas formas subordinativas as formas que são autoritárias de amor é porque o amor ele está na composição mas se a gente pede um exame você tem exame de sangue colesterol assim não sei o que a gente ia ver assim o afeto amor ele está ali 3 decigramas tanto numa quantidade mas tem muita raiva tem mais raiva do que amor amor é um pouquinho só então ele não está funcionando ele é pouco ele está muito alto é outra coisa então a gente tem que é uma checagem como se fosse um diagnóstico um exame o que eu estou sentindo o que está acontecendo comigo o que ocorre e óbvio que tem produções que são sociais vou dar aqui um exemplo rápido eu fui ler o relatório do FBI um exemplo só para ilustrar o relatório do FBI de 2021 2022 em 2022 relatório de 2019 20 e 21 ataques em massa nos Estados Unidos da América só tem a maioria são rapazes adolescentes e homens jovens entre 14 e 29 anos isso quer dizer alguma coisa tem uma produção de uma subjetividade que faz com que esse grupo seja mais voltado eles protagonizem formas de lidar com a frustração que é usando a força a violência então tem muita frustração em jogo então nesse caso o amor ali ele não está tão presente isso é uma socialização tem um letramento afetivo então o letramento afetivo tem relação ao letramento dos afetos o letramento que coloque o amor em primeiro plano ele precisa instigar que o amor seja a fonte fundamental de inspiração mas sabendo que temos limites e que não vamos amar e não vamos amar tudo todos o tempo todo com a mesma intensidade então é possível aprender a desamar se a gente compreender que o desamor aqui não é o desamor mas é recolocar o amor como o grande catalisador de bem-estar o grande organizador aí pode ser que as coisas mudem e isso também é um treinamento é o que eu tenho costumo falar eu já escrevi um texto sobre isso que é o simulador afetivo a gente na infância adolescência vai entrando em simuladores afetivos criando dinâmicas de se relacionar conosco e com o mundo então obrigado por essa questão é isso a gente pode recolocar o lugar do amor aumentar as doses de amor num sistema num corpo agora a gente tem mais uma pergunta aqui do público por favor se apresente posso fazer a sua pergunta eu sou Eliel Paiva Renato é um prazer estar aqui nessa aula sou terapeuta e filho de pastor cresci numa comunidade evangélica e eu saí dessa comunidade por entender a necessidade de se ter mais amor e por entender que havia um problema hermenêutico a meu ver de interpretação do texto bíblico que levava talvez hoje analisando esse conceito que eu achei muito interessante dessa cosmofobia agora eu chego a uma outra ideia depois dessa aula de que talvez não seja um problema hermenêutico e sim essencial fundamental presente na sociedade na sociedade ocidental que é cristocêntrica em sua maioria claro não toda mas em sua maioria judaico-cristã e aí eu me pergunto será que haveria esperança para iniciativas que eu vejo de amigos padres pastores teólogos de tentar adaptar essa visão a partir de um ajuste hermenêutico mesmo uma interpretação diferente do texto bíblico que leve a mais tolerância ao amor ou não eu queria ver como você vê isso você vê com um olhar esperançoso você acha que lá no fundo talvez a gente tenha que ter uma mudança mais essencial mas fundamental porque o core já está comprometido eu fiquei com essa dúvida agradeço a oportunidade obrigado por essa questão importante uma questão de cosmopolítica para a gente poder analisar tem muitas tem algumas partes aqui pensar por partes na tradição judaico-cristã tradição as tradições abrâmicas o patriarca Abraão tem algo ali que é um pecado original a relação com a terra é um pecado original tem uma desterritorialização uma expulsão de um paraíso e tem uma tentativa de encontrar um paraíso depois um paraíso ao final de uma trama em três atos Aristóteles primeiro segundo terceiro ato era o paraíso depois expulsão do paraíso vamos para o mundo das tramas suor do próprio rosto sofrimento e o ato final pode ser uma apoteose no paraíso né numa terra prometida tem uma terra prometida a ser alcançada é uma questão hermenêutica e não somente porque tem uma divindade que ela diz que o amor principal deve deve-se amar amá-la sobre todas as coisas Deus nos no contexto afropindorâmico para o Antônio Bispo dos Santos para o Nego Bispo para o Ailton Krenak né muitos intelectuais indígenas intelectuais afro-confluentes quilombolas que trabalham com cultura africana tem uma diferença porque não tem essa necessidade de um paraíso não tem um pecado original porque o pecado original ele instala uma dívida quase impagável na tradição cristã essa dívida é paga pelo próprio Deus encarnado que tem ali uma trindade que é o filho de Deus que vai pagar essa dívida então só pela graça que a salvação vai ser possível uma leitura aqui teológica panorâmica tá e nessa leitura panorâmica de alguma forma é necessária uma redenção essa redenção não necessariamente vai ser pra todos porque ela requer uma obediência a uma lei né enquanto em outros arranjos algumas culturas se cultuam muitas coisas muitas forças se cultuam ancestralidade se cultuam espíritos se cultuam espíritos da floresta ainda que possa ter um Deus principal muitas vezes mas tem uma cosmogonia que é diferente então tem um problema de interpretação mas também tem um problema que é a noção de dívida como se livrar de uma dívida e a lógica da dívida ou seja na esfera teológica tem uma dívida que é uma dívida com Deus isso se organiza na esfera das relações de produção num mundo onde o mercado também nos coloca constantemente em dívida então diria esse princípio teológico ele se articula muito bem com uma perspectiva de produção capitalista neoliberal eles se acomodam eles conseguem se acomodar com mais facilidade porque tem uma desterritorialização e tem a busca de uma terra prometida mas se não tem desterritorialização se não tem busca por uma terra prometida se a promessa ela já é aqui e agora isso muda de figura então a gente tem cosmopolíticas que são diversas sem dúvida nenhuma isso não quer dizer que não possa ter justamente esperança e caráter vamos dizer assim progressista caráter em favor da vida de tradições cristãs de tradições abrâmicas abrâmicas pode ter mas elas abrem possibilidades sim para um discurso que é a porta é estreita isso pode ser interpretado de outras maneiras de muitas maneiras a hermenêutica vai fazer a diferença eu conheço teólogos que fazem trabalhos incríveis com isso e trazem outras perspectivas mas o germe do pecado original ele está na fonte tem uma culpa originária enquanto as tradições cosmofílicas elas não surgem da culpa né a pagelança o culto a Yanderu não tem não surge da culpa necessariamente as cosmogonias tem relações sexuais tem divindades que transam e que fazem e que procriam isso muda de figura né a traição em Orubá o culto aos orixás tem um Deus supremo mas tem os orixás que estão ali em conexão para aumentar a potência então faz uma diferença tem outras tradições como o budismo por exemplo o budismo inclusive pode nem ser teísta tem tradições budistas que nem precisa de Deus porque a questão central é o sofrimento então eu penso que a cosmogonia as tradições teológicas elas mudam elas implicam em maneiras diferentes e aí óbvio quem está dentro dela pode fazer um design para que ela tenha mais ou menos esperança essa vai ser a responsabilidade de quem faz parte da tradição de criar uma perspectiva que aponte mais para a esperança e menos para a culpa menos para o pecado e talvez mais para o cuidado que está presente em muitos cristãos mas não necessariamente porque tem uma coisa que aponta né porque tem uma tem algo que é da ordem da universalidade isso é importante considero importante universalidade as tradições afropindorâmicas as tradições que são cosmofílicas elas são pluriversais não são universais aí faz a diferença porque o universal tem uma regra de ouro que vai dizer e o pluriversal não é relatividade mas o pluriversal é a compreensão que tem um pluralismo que tem seres pluricientes que a maneira como a gente se relaciona com as coisas não tem um único padrão então por exemplo algumas culturas para dar um exemplo disso na relação amorosa que o nosso tema que é o amor as pessoas se casam conforme outras necessidades algumas sociedades são exclusivamente monogâmicas muitas sociedades dos povos originários muitas sociedades isso a Geni Nunes tem dito muito bem que é uma psicóloga guarani uma intelectual muito interessante já fizemos mesas juntos online fizemos coisas e bem interessante o trabalho dela ela vai pensar a partir da tradição guarani a gente for pensar o povo Odabi por exemplo no continente africano e outros tantos povos ali como é que esses povos funcionavam a monogamia não era a única regra então tem sociedades que são policonjugais poliândricas poligâmicas isso por conta da necessidade então vou dar um exemplo aqui uma sociedade poligâmica no continente africano ela era poligâmica por quê? porque se entendia que ninguém podia ficar triste naquela comunidade uma pessoa que queria ter um relacionamento amoroso mas não tinha parceiro ou parceiro era um problema porque o mal estar de um cria mal estar na comunidade toda uma pessoa que está de mal consigo ela vai criar também vai ter problema com os outros a frustração ela vai para o outro então alguns homens numa sociedade que tem a densidade demográfica que tinha uma população de mulheres maior que de homens isso é o que fazia com que tivesse poligamia era por isso para ninguém ficar solteira numa idade que ela queria estar casada a poliandria também tem casos são menores os odabi por exemplo é um povo que tem mulheres que casam com dois irmãos o irmão o primo tem dois, três maridos tem uma esposa e um esposo para ninguém ficar sozinho então tem uma esposa e um esposo porque ela não pode ficar para ninguém ficar só essa é uma questão fundamental tem uma regra que é nesse contexto eurocristão monogamia então isso modifica-se em cada essas sociedades era diferente não era tanto que o que a Janine Nunes trabalha é como os jesuítas chegaram no Brasil ficaram apavorados porque eles viam que as pessoas não eram não eram relações monogâmicas as relações começavam terminavam tinham outros arranjos familiares e aquilo assustou falou isso aqui é um pecado isso é um problema então tem uma norma tem inclusive uma cis heteronormatividade que é um debate que os estudos de gênero e sexualidade tem apontado para o caráter performático do gênero gênero é uma performance então tinha uma calça de moço a calça de moço a calça do moço tem bolso atrás da moça não tem bolso atrás isso é uma performance que vai criando comportamento e aí por exemplo como tem isso qual a diferença que faz quando a gente fala numa cultura que não é o caso de ser uma regra universal é pluriversal porque as circunstâncias criam necessidades e aí conforme as circunstâncias a gente tem que arranjar um jeito de acomodar todo mundo para ninguém ficar excluído porque a exclusão vai ser um problema agora o mundo da gara a Subombo Fussomé fala isso aqui ela fala isso no livro muito interessante ela fala poxa eu fiquei assustada e tal porque no ocidente tem uma coisa que lá não tinha na minha aldeia lá as pessoas casam com pessoas nunca foi problema uma mulher casar com uma mulher ou um homem casar com um homem as pessoas casam com pessoas não tem essa norma não é norma ser um casal hétero afetivo não é norma então em umas tradições isso para flexibilizar pode ser problemático em outras nem não tanto vai ter que adaptar um pouco para que não seja da ordem óbvio que tem cristãos que estão pensando isso mas não é norma me parece acho que tem uma cis-etronormatividade nas relações tem algo ali que quase uma leitura biologizante do corpo isso muda de figura então a Subombo Fussomé é uma comunidade milenar em que as pessoas casam com pessoas e os arranjos são variados pode ter um casal que alguém dizer não, queremos mais uma pessoa na casa com a gente mais uma esposa mais um vai mudar isso é a diferença uma pergunta que chegou aqui do público da Luciene Santos ela diz assim que é interessante perceber que muito do medo e da insegurança em se demonstrar amor vem por estarmos inseridos em uma sociedade cosmofóbica e ela pergunta entendendo que o amor é um afeto catalisador por que a sociedade privilegia pensar mais no amor romântico do que no amor existente construído em relações de amizades sendo esse último possível em gerar mudanças em nossa sociedade isso tem muito a ver então tem muitos estudos né por exemplo tem tem um debate sobre monogamia não monogamia poliamor que são são categorias diferentes não necessariamente uma pessoa não monogamia que é poliamorista isso pode variar relações abertas semiabertas tem muitas várias tem algumas variáveis por que não se pensa porque tem uma cultura da exclusividade também tem uma cultura que a rede afetiva a gente precisa privilegiar tem um pódio né tem uma tem um pódio implícito e como tem um pódio implícito parece que tem algo que a gente elege como maior como superior né esse tipo de amor e não necessariamente em compreender que as redes afetivas são todas essas são importantes nossa construção nossa elaboração algumas em algum momento outras em tantos outros isso faz uma diferença por que a gente privilegia porque essa foi a forma que a gente aprendeu que a gente encontrou e que está nesse sistema né que tem a ver com exclusividade de produzir uma tem uma terra prometida tem um especial tem um anel tem aquele gesto do amor romântico né que é pedir alguém em casamento né circunflexionando um joelho com um anel que remete a variações do trovadorismo no século XII na Europa Ocidental né a história de Tristão e Isolda outros arranjos de Romeu e Julieta comédias românticas dos anos 80 de Hollywood esse composto que um pouco de platonismo uma interpretação da alma gêmea nessa mistura a gente produziu um sistema de procurar uma pessoa para nos completar o que não quer dizer que uma pessoa especialmente não possa ter sido muito importante ser muito importante no nosso trajeto mas não quer dizer que isso anula outras redes afetivas como família amizade e tantas outras mas como nós estamos acostumados somos fomos socializadas socializados socializades para poder viver nesse formato de que tem um único um único caminho uma única direção está em jogo nisso não tem essa fantasia só um todos os caminhos levam ou não tem um caminho para levar a verdade tem a verdade para levar aquele lugar isso não quer dizer que a gente não está a dizer que é tudo relativo mas tem que compreender as combinações possíveis então respondendo aqui é a gente já foi socializada socializado socializades nesse processo e nós queremos uma resposta mais simples também é muito mais simples essa resposta do que a elaboração de um design de conjugalidade que você tem que encontrar com aquela pessoa e que pode mudar ao longo dos anos porque vocês podem ter interesses diferentes depois de algum tempo um está num ciclo de vida sabático outro num ciclo de vida orcaholic podem ter o desencontro vão ter que conversar e negociar isso então desafios de produzir a própria vida estamos na reta final já do Café Filosófico de hoje mas antes de a gente encerrar a gente tem mais uma homenagem dos 20 anos separamos mais um vídeo que traz trechos de um módulo sobre o amor que teve a curadoria do Contardo Caligares como curiosidade eu queria até que vocês olhassem a vinheta do Café Filosófico como mudou de lá pra cá edição especial da série o amor é uma coisa que se aprende com a curadoria de Contardo Caligares o amor é verdadeiramente um grande motor de mudança subjetiva tem pouquíssimas coisas que nos permitam subjetivamente de mudar tanto quanto o amor primeiro porque quando idealizo o outro de alguma forma acabo transformando de alguma forma acabo obrigando a levar em conta o ideal que estou impondo nas costas dele ou dela segundo porque querendo ser amado por esse ideal que coloquei nas costas de meu objeto amado eu também me aproximo de meu ideal e mudo então é um mecanismo de mudança subjetiva muito interessante e não tem muitos não é que a gente não muda muito fácil vocês devem ter reparado isso então isso é um lado interessante do amor o amor é uma coisa um pouco vem né vem vem você já nasce amando né e existem vários filmes em que você aprende um pouco mais uma coisa ou outra sobre o amor como fazer para lidar com o sexo oposto ou mesmo enfim mas o que eu quis buscar foram os filmes que realmente em retrospecto mostravam eu não me dava conta que eu estava aprendendo né quando eu os vi e que agora é que eu vejo o quanto eu me inspirei neles para ter as relações que eu tive a relação entre música e amor é uma relação milenar para dizer o mínimo afinal de contas por que da onde vem essa relação tão íntima entre a experiência amorosa e a experiência musical a pergunta que vale como pergunta é se existe alguma coisa na música que permite que se fale de amor quando não é possível se falar de amor ou seja para a dificuldade de se falar de amor talvez cantar o amor seja uma das possíveis soluções o que se chama de amor a gente chama de amor aquela coisa do homem com a mulher do homem com o homem da mulher com a mulher ou a gente chama de amor o eu comigo mesmo quando é que a gente começa a aprender a amar em casa de forma incipiente mas não inexistente quando a gente nasce acabou de nascer a gente tem todos os cinco sentidos mas eles precisam de ativação senão não desenvolve é muito especial esses 20 anos ver essa vinheta e contato com a ligagem ela toma geral tomas a verônica malt o arthur musicista crítico musical o que que eles trazem que me toca e pode nos ajudar a pensar sobre o amor contato com a ligagem fala do ideal o ideal que nos é um motor que nos mobiliza tem o ideal idealiza eu quero melhorar tem a questão da música que é uma trilha sonora muita gente acho que quem é ouvinte as pessoas ouvintes elas não só as pessoas ouvintes mas também pessoas surdas que letras de música de canções poemas tem trilhas sonoras para histórias de amor de cada um trilhas sonoras que nos embalam que é uma narrativa porque o som tem uma psicoacústica a gente ouve certos sonhos inspira certos movimentos a Ana Verônica Maltner fala sobre aprender a amar em casa e a Daniela Thomas fala que os filmes que ela viu que ela produz inspirando o amor eu vejo que a ideia de narrativa aqui faz muito sentido as pessoas fazem um percurso dramático às vezes imitando um personagem a gente imita um personagem né a gente se identifica com aquele personagem e vê aquela série e pensa eu faria aquilo joga aquela energia naquele personagem isso é uma forma de aprender também as histórias que as famílias contam a gente vê como o pai como a mãe faz então a narrativa sobre o amor ela vai também cristalizando vai criando condicionantes para certas formas de amar todo mundo quase todo mundo aqui deve ter visto aquela cena comentamos antes do amor romântico uma pessoa circunflexionando o joelho esquerdo ou direito pode variar e com o anel de diamante o anel de compromisso dando o anel para aquela pessoa que ama tem essa cena essa cena é uma narrativa que nos embala que a gente foi e essa trilha sonora a gente canta essa canção então como é que eu vejo que formas de narrar o amor nós estamos disponíveis dispostas a apresentar pode ser o amor de Xangô e Oxum pode ser o amor de Romeu e Julieta quais são as formas de amar pode ser o amor de na ilha de Safos que forma de amar a gente está pensando a gente pode de Arjuna quais são as maneiras quais são as histórias de amor que nos inspiram porque a narrativa faz muito isso festa de criança você bota um super herói uma princesa um príncipe a criança brinca de príncipe de princesa de herói e a gente vai brincando porque os folhetins as novelas as séries de streaming elas vão também apresentando narrativas sobre amar vão ali apresentando possíveis amores possíveis possibilidades da gente poder instalar e poder receber e poder dar amor então vejo que aqui tem uma questão da narrativa como a gente narra como por exemplo o ideal que eu faço eu procuro às vezes melhorar para poder conquistar a pessoa amada então começo a fazer uma outra coisa começo a mudar o comportamento eu queria chamar atenção para as histórias de amor que nós aprendemos as histórias de amor que estão autorizando o nosso imaginário a se disponibilizar para amar de uma maneira e não de outra talvez por isso que soube um fússome por isso que ouro milá por isso que alguns intelectuais alguns estudos que falam sobre artesanias dos afetos que é uma expressão conceitual muito interessante que é diferente de não monogamia artesania afetiva são outras formas tem outros mitos em torno disso se a gente talvez aprimorar e ter mais aumentar nosso repertório de narrativas afetivas pode ser que a gente encontre uma forma que nos inspire não que vai dizer como vai ser sua relação amorosa mas pode ser a inspiração que vai te ajudar a fazer uma coreografia com alguém com muitas pessoas com uma pessoa da maneira que for mais confortável para as pessoas envolvidas buscando a zona de conforto também tendo ferida tendo dificuldade tendo lacuna tendo humanidade mas encontrando um caminho e uma história que só vocês vão poder fazer na parceria vão fazer como duas pessoas ou três dependendo do seu formato de relacionamento vão poder fazer para poder amar e o amor cumprir o seu papel que esse conceito que eu exploro nos meus trabalhos nos meus livros nos meus trabalhos nos meus artigos que é o amor como um catalisador de bem estar como uma condição de possibilidade de reinventar a vida e ser capaz de experimentar alegria mesmo diante do medo isso é o que pode o amor belíssima maneira de encerrar mas de qualquer forma vou passar a palavra para você caso você queira fazer um último comentário fica à vontade comentário que meu sentimento é de gratidão por uma trajetória de trabalho do CPFL Café Filosófico pelo convite pelo reconhecimento da necessidade de nos 20 anos trazer o tema fico honrado de poder estar abrindo os 20 anos o CPFL Café Filosófico sendo a primeira primeiro evento depois de 20 anos com o tema sobre o amor possibilitando inflexões que nós façamos inflexões e o café filosófico a importância do café filosófico nesses 20 anos de trazer um debate público intelectuais públicos para que a gente possa possa nos ajudar a pensar repensar quem nós somos o que somos e que talvez não está determinado para onde nós iremos não está determinado que a vida humana vai ser um fracasso no planeta mas pode-se determinar que a gente talvez reinvente a vida e faça mais quilombos mais aldeias porque talvez os quilombos e as aldeias sejam modelos interessantes para a gente poder amar e sejam mais interessantes não por uma fantasia do paraíso mas eles possam ser modelos reais imanentes para que a gente não o modelo da cidade da exclusão mas o modelo do acolhimento do possível daquilo que é mais humano em cada um de nós que é o desejo de amar então é gratidão do sentimento e um abraço carinhoso em toda a equipe que tornou isso possível e vocês que são especiais que estão aqui conosco vamos tentar investir no amor talvez seja a única saída para o planeta palmas de novo por favor eu vou agradecer também em meu nome em nome de toda a equipe da CPFL agradecer a vocês também que participaram aqui desse fundo histórico o primeiro café filosófico do vigésimo ano nosso nosso ano de comemorações obrigado e fazer o convite para vocês voltarem aqui todas as quintas-feiras só que na semana que vem não é quinta é quarta-feira então por favor voltem na quarta-feira que vem depois nas quintas que quarta-feira que vem a gente vai ter o escritor Marcos Piangers com o tema a transformação da paternidade vou agradecer também aqui a Catiúcia o Dunker e o Kiko pelos vídeos e outro recado que domingo na TV Cultura os filósofos Eduardo Gianetti e Eduardo Wolf na segunda parte do encontro sobre o Anel de Giges não percam e até semana que vem obrigado domingo o experimento mental do Anel de Giges continua a nos instigar quando você vira o anel ninguém vê mas você pode mostrar quem você é porque aí você não teme a punição da lei nem a condenação moral e a reprovação alheia afinal a conduta humana é sempre baseada no princípio da veracidade a presunção de confiança permeia quase toda a nossa vida imagine se as pessoas calculassem a cada vez que abrissem a boca se é vantajoso ou não dizer a verdade o Anel de Giges lições de ética dos gregos aos nossos dias parte 2 você vai violar ou não a lei de acordo com o cálculo de custo-benefício domingo sete da noite café filosófico o Anel de Giges o Anel de Giges o Anel de Giges com o Anel de Giges